Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem, galera. Estou bem também, sou o Igor. Sejam bem-vindos no canal, meus amigos. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre carros da Fiat, galera. Estamos aqui com a Fiat Toro há alguns dias já, né? Alguns diasão, né? Já tem muito tempo, na verdade, que nós já estamos com esse carro. Já rodamos aí muitos mil quilômetros nelas, já fizemos viagens e tudo, então... Estamos conhecendo muito bem o carro e quero comentar com vocês, né, galera? A minha opinião, né? Se vale a pena ou não ter um carro da Fiat hoje em dia. A Fiat tem um filme bem queimado no mercado brasileiro, né, galera? A gente sabe que a Fiat tem aí alguns problemas com o mercado, principalmente no quesito acabamento. Será que isso é verdade? Quero fortalecer ou não essas hipóteses com vocês aqui hoje, beleza? Bom, primeira coisa, estamos falando aqui de uma Fiat Toro, tá? Freedom Turbo T270, né, que é um motor relativamente novo da Fiat. É um motor 1.3 Turbo, tá? Quatro cilindros. Esse motor, ele não sai só na Toro, tá? Ele sai em Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Pulse, Fastback e alguns outros carros aí, beleza? Então, assim, é um motor que equipa aí muitos veículos, que realmente a Fiat está postando bastante. É um motor legal, o câmbio é um câmbio automático tradicional, né? Então, assim, nada de muito tecnológico, porém, é o eficaz, o conjunto mecânico do carro, tá? Vamos falar da Toro em si. Galera, faz sentido comprar uma Toro, né? Poxa, eu acho que a Toro, ela é um carro muito pouco útil no quesito picape, tá? Ela não é grande o suficiente para ser espaçosa por dentro. Por outro lado, a caçamba não cabe tanta coisa, entra bastante água e poeira. Então, não carrega muito peso. No caso de transporte, eu recomendaria você pegar aí uma estrada, tá? E se você precisar de ainda mais capacidade, pegar uma caminhonete média, né? Se você quiser aí continuar na Fiat, você tem agora a opção da Titano, né? Então, assim, basicamente o carro em si, ele é um carro mais para uso urbano, né? É um uso local, vamos dizer assim, é um carro de uso civil, doméstico, né? Não é um carro que foi feito muito para roça, essas coisas. Não é muito perfil do carro, né? Até porque esse carro aqui nem é 4x4, né? Ela é 4x2 flex. Então, assim, realmente não é o perfil. Por mais que ela pareça, né? Você olha assim, você acha que é um carro mais off-road, tudo. Não é e nunca foi, beleza? Bom, agora falando da montadora em si, né? Galera, eu nunca fui muito fã de Fiat, para ser bem sério. Eu sempre gostei mais de Volks, né? Já tive muito mais carros da Volks do que da Fiat, olha só. Me gosta pouco, né? Ah, Igor, por que vocês estão aqui com a Saveira, já que tem a Toro? É o que eu estou falando com vocês. Não serve para carregar as coisas. Isso aqui é um carro comum, um carro pequeno, mesmo coisa que um carro fechado, entendeu? Para carregar as coisas mesmo, a gente carrega aqui, ó. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aí, eu, né, nunca fui muito fã, assim, de carro da Fiat. Eu sempre achei que esse carro tem muito plástico. É, nunca gostei do estilo de acabamento da Fiat e tal. A qualidade... Plástico, todas elas usam, né? Mas a Fiat, além de usar muito acabamento na estética do carro, a Fiat dá muito remate com o plástico nos acabamentos estéticos do carro. Ainda os plásticos internos não são muito milagrados, tá? Uma coisa que eu não gosto muito dos carros da Fiat, nesse quesito dos plásticos, é isso, ó. O carro vai ficando velho. Além dele ficar desbotado, os plásticos vão quebrando presilha e tal, e vão ficando mais frouxos. E aí, começa a gerar gritas, olha só. Tá vendo? Olha o dente que tem aqui, né? Então, assim, olha aqui, ó. Você começa a ver umas gritas assim, tudo, né? Poxa, é muito difícil manter esses plásticos bem hidratados. Olha aqui. Olha lá. Tá vendo? Aí você fala assim, ah, mas... Isso aí é porque o carro é mexido e tudo. Não, galera, não é por causa do final. Esse carro é 2022. Esse carro tem menos de 60 mil km, né? É o carro que, velho, vai usando, né? O carro vai usando, vai usando, vai usando. As ruas ruins, né? O que a gente tem, vai vibrando e tudo. Velho, os trens começam a abrir o bico. Não tem jeito. Barulho demais, galera. Barulho de plástico aqui, velho. Esse carro aqui, ó. 2023. Metade do preço quase da Toro. A quilometragem é a mesma. As duas tem 57 mil km. Não tem comparação no quanto menos barulho o Polo faz do que a Toro. E olha que o Polo também é tudo de baixo por dentro. O Polo faz barulho. Mas, velho, os barulhos que a Toro faz, galera, é surpreendente, pior do que qualquer outro carro, velho. E eu tô falando de carros assim, mais baratos mesmo. Se você comparar com outros carros aí mais baratos e outras montadoras, é assustador, né? É um carro bonito e tudo, olha só. Eu acho esse painel bem bonito, todo digital, né? Incluência digital, multimídia digital e tudo. Mas é aquilo, né, velho? Falta refino, falta qualidade. Olha só pra vocês verem. É tudo plástico assim, muito simplão. Tá vendo? Uns plásticos assim, meio que sem acabamento. E plástico muito pouco resistente. Qualquer coisa que você coloca aqui em cima marca, ó. Isso aqui é a marca de unha, ó. Tá vendo esses riscos? É a marca de unha. Às vezes você coloca alguma coisa aqui e vai na hora de pegar. Acaba passando a unha e tudo. Então, é muito complicado nesse quesito. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? Tipo assim, velho. Isso aqui, galera, é o creme de la creme da Fiat. É o que a Fiat tem de melhor. Poxa, o que que a Fiat, né? Tô falando de Fiat, não tô falando de Jeep, essas coisas. Mas, né, o que que a Fiat tem melhor do que a Toro hoje, né? Difícil de falar. Ah, talvez um Fastback Abarth e tal. Mesmo assim, eu nem sei se é mais caro que a Toro, mais top que tem. Né, tudo bem que agora tem a Titano, mas chegou agora, né? Então, até então, a Fiat tava produzindo esse carro como o mais top. E esse carro não é a versão básica, galera. Esse carro é a versão, assim, mais topzinha já, velho. Tem versão mais básica do que essa ainda. E muita coisa nesse carro foi a gente que fiz, tá? Esse carro não vem maçaneta pintada. Esse carro não vem esses cromados. Isso aqui tudo é de plástico nesse carro. Isso aqui não é pintado, é plástico fosso. Então, assim, é muita coisa que é pobreza de espírito, cara. Pra mim é pobreza de espírito, galera. Não é nem assim... É tanta coisa que você... É má vontade mesmo, velho. É o quão, galera, que você vende um carro, cara. Desse preço, galera. Esse carro, ele era vendido na época por 130, 140 mil reais. Sem pintar o retrovisor dele, galera. E não é versão de entrada. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, cara. Nunca vai entrar na minha cabeça. Ah, quanto que vai ficar? A Fiat gasta o quê? Gasta 70 centavos só pintar um retrovisor desse, galera? Pô, já tá pintando tudo, velho. Sabe? Então, assim... Velho... Ah, mas que se você colocar aí no final da soma de todos os carros, dá muita diferença. Cara, repassa o valor, entendeu? Repassa o valor, não tem problema. Pede 200 reais, 500. Pede mil reais a mais no carro e pinta as coisas. Pinta maçaneta, pinta retrovisor, sabe? Então, assim, isso que me desanima demais na Fiat, velho. Os carros pelados da Fiat são muito pelados, sabe? E não que nas outras montadoras sejam diferentes, mas a Fiat eu sinto que, velho, no quesito qualidade é complicado. Sabe o que eu percebo muito da Fiat? A Fiat é a que menos tem diferença das versões básicas para versões top de linha. Então, você pega um polo desse aqui, Highline, pega um polo desse aqui, Trek, né? Que é o básico, é outro carro, galera. É outro carro. Interior muda completamente, muda para-choque, muda farol, muda roda, muda para-choque traseiro, muda painel, muda tudo. Muda mecânica. Essa aqui não. Igual você pega, por exemplo, aí, ó. Aí, como eu falei, essa torre aqui é a Freedom, né? É uma das versões mais básicas. Só que, velho, se você coloca aqui do lado de uma Ranch, lá, top de linha, não muda tanta coisa assim. A estrutura do carro é toda a mesma, o mesmo painel, o mesmo... É literalmente o mesmo painel, porque essa aqui já tem um painel digital, que ela é 22. Então, essa aqui, a de entrada já vai ter o painel digital que a topzona tem. Se você olhar o painel de uma topzona, com exceção da multimídia, muda nada. Muda absolutamente nada, tudo a mesma coisa. Então, assim, isso é uma coisa que, realmente, eu não entendo e não gosto na Fiat, tá? Eu imagino que você tem que gastar muito para ter pouco benefício na Fiat, tá? E é uma coisa que eu não concordo. Então, assim, de maneira geral, é um bom carro. Isso é inegável, até por isso vende tanto. Mas deixa eu desejar, meu, nesses pontos aí, que, realmente, eu acho que daria para ter melhorado muita coisa, tá? Eu estou falando da Toro, né, galera? Porque nós estamos aqui com a Toro na garagem, mas isso serve para, basicamente, qualquer carro da Fiat, né? Eu, comparando com os rivais, com os concorrentes, eu acho que não tem nenhum carro que eu prefiro o carro da Fiat, para ser sincero, sabe? E eu acho que vocês também não, né? A gente fez, através das visualizações, o carro da Fiat não dá muita visualização. Esse vídeo aqui não deve dar muita visualização. Porque, assim, realmente parece que é um carro que falta alguma coisa, né? É um carro que parece faltar alguma coisa. Não tem como. Então, assim, no quesito Fiat versus Volkswagen, principalmente, no geral, de todos os modelos, eu prefiro o Volkswagen. Ah, se você comparar aí com a Ford, velho, é difícil, né? A Ford não é tão concorrente da Fiat, assim, hoje, mais em todos os modelos. Mas, eu, basicamente, eu acho que eu vou preferir Ford na grande maioria dos modelos aí também, com exceção do Ford K. E, por aí vai, Chevrolet, basicamente, eu vou preferir todos da Chevrolet também. E, enfim, né? Então, é complicado, galera. Mas, assim, como se diz, né? Vende, né, galera? Vende, a galera compra, a galera gosta. E eu quero saber a sua opinião. É só uma picuinha minha com a montadora? Ou vocês enxergam, também, muitos pontos negativos de ter um Fiat, assim como eu? Deixem nos comentários aí, quero saber a sua opinião. Beleza? Vou ficando por aqui, vídeo novo todo dia. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.